Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso programa Contagem Regressiva. Estamos no nosso 24º episódio, trazendo muita informação e conhecimento sobre a volta de Jesus. Sim, os sinais estão se multiplicando, há muita coisa acontecendo. Estamos em contagem regressiva porque Jesus está voltando. Como fazemos em todos os nossos programas, nós sempre começamos respondendo perguntas. O tema volta de Jesus é um tema que gera muita controvérsia, muitos questionamentos no meio cristão, no meio daqueles que conhecem a palavra de Deus. Não é à toa que há várias visões sobre o mesmo tema, sobre a volta de Jesus. Então, se você tem uma pergunta sobre o tema, eu quero te incentivar a me enviar a sua pergunta, porque eu quero responder aqui no ar. E é importante que você o faça, que muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de muitos. Quando você é usado por Deus para fazer essa pergunta, a resposta não só te abençoa, não só te edifica, mas abençoa ainda mais pessoas em nome de Jesus. O número para você enviar a sua pergunta é o 629-9836-9866. Para você que me ouve pela Fonte FM, o programa vai ao ar tanto pela Fonte TV quanto pela Fonte FM e também pela internet, você pode enviar a sua pergunta por esse número, prefixo 629-9836-9866. E você também pode enviar a sua pergunta pelas nossas redes sociais. Aliás, eu quero te incentivar a seguir o perfil do programa lá no Instagram. Para você nos achar lá, o nosso perfil é o arroba, contagem regressiva, tudo junto, JC, que são as iniciais do nome Jesus Cristo. Mais uma vez, arroba, contagem regressiva, JC, tudo junto. A gente sempre está colocando ali cortes aqui do programa, comentários, respostas sobre temas que são pertinentes à volta de Jesus. Não deixa de seguir lá, com certeza você vai ser abençoado pelo conteúdo. E ali também você pode fazer a sua pergunta. Seja na descrição ali, comentando uma postagem, seja por mensagem de texto, nós sempre estaremos interagindo ali, respondendo perguntas que são feitas ali também pelo Instagram. Ou você pode me seguir no meu perfil. Eu estou presente em várias redes sociais, TikTok, Facebook. E o meu endereço, o meu perfil no Instagram, logicamente, é o arroba, Davi, com o demudo no final, Davi de Augusto, tudo junto, underline, que é aquele tracinho embaixo, o S. O S é meu último nome, é inicial do meu último nome, Souza. Então, para você me achar lá, é o arroba, Davi, o David, o Augusto, tudo junto, underline, S. Vai ser um prazer interagir contigo, responder suas perguntas e trazer também as suas perguntas para serem respondidas aqui no programa. Você pode me contactar lá, seja no comentário de uma postagem, por mensagem direta. A nossa equipe sempre está lá me ajudando também para que nós possamos trazer as melhores perguntas ou as perguntas mais comuns para que nós possamos atender o máximo de pessoas possíveis em nome de Jesus. O programa de hoje está muito bom. A gente já começou já há dois programas falarmos sobre o arrebatamento pré-tribulacional. O arrebatamento que é uma doutrina bíblica aceita pela grande maioria dos estudiosos sérios da Palavra de Deus, mas há controvérsia sobre o momento que o arrebatamento acontece. Alguns acreditam no arrebatamento pré-tribulacional, eu me incluo nesse grupo. Aliás, a grande maioria, a visão mais popular é das igrejas contemporâneas, porque é a única que interpreta a volta e a escatologia bíblica de maneira literal. Não tem como você interpretar o texto de maneira literal sem crer, sem acreditar no arrebatamento pré-tribulacional. Ah, bispo, mas a Bíblia não há alegorias, não há histórias, não há parábolas na Bíblia? Sim, sim, há parábolas. E quando a Bíblia mostra uma parábola, por exemplo, o próprio Jesus, os próprios evangelistas indicavam que era parábola. Então é importante que quando a Bíblia nos mostra algo como literal, é porque de fato será literal. Muitas das profecias ali sobre o primeiro advento de Cristo, como a gravidez virginal, como alguns acontecimentos que eram extremamente absurdos para aquele tempo, se fossem nos nossos dias, se nós estivéssemos lá, teríamos a tendência de pensar que eles seriam cumpridos aí apenas figuradamente, ou seriam figuras, mas foram cumpridos literalmente. O que é que você pensa ou por que você pensa que na segunda vinda de Cristo não seriam cumpridos literalmente também? Lógico, há figuras no nível de Apocalipse, mas quando o texto apresenta figuras, nos sugerem que são figuras. Por isso que é importante a perspectiva do arrebatamento pré-tribulacional ou aquilo que chamamos de pré-milenismo dispensacionalista, a premissa é a interpretação literal da palavra de Deus. Mas há também outros dois grupos, ou pelo menos dois grandes grupos que um acreditam no arrebatamento no meio da grande tribulação e outro no fim da grande tribulação, que são chamados um de midi-tribulacionistas ou mesotribulacionais, meio da grande tribulação, e outros pós-tribulacionistas. Eu vou te mostrar uma ilustração que ajuda a identificar o que eu estou falando. Nós cremos que antes da segunda vinda de Jesus vai haver um período muito difícil aqui na Terra, no qual a Terra vai experimentar a ira do Senhor. Segundo as escrituras bíblicas, esse período será de sete anos, dividido por dois períodos aí de três anos e meio, ou o livro de Apocalipse apresenta aí dois períodos de 1260 dias, ou três anos e meio, ou dois períodos de 32 meses, ou também três anos e meio. Eu vou te mostrar a ilustração que vai dar para você interpretar direitinho e nós queremos que o arrebatamento aconteça antes desse período e a segunda vinda de Cristo acontece depois desse período. Num programa inteiro, nós distinguimos esses dois capítulos da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. No arrebatamento da igreja, Jesus volta para a sua igreja, Ele encontra com os seus santos nos ares e Ele leva a sua igreja para a morada do Pai ou para o céu. E na segunda vinda de Cristo, Ele volta com os seus santos, Ele pisa aqui na terra, vencendo o anticristo, o falso profeta, e prendendo o diabo por mil anos, iniciando o seu governo milenar aqui na terra. Está descrito lá nos últimos capítulos do livro de Apocalipse. Na ilustração, vai ficar mais fácil de você entender. E você que me ouve pelo rádio, eu vou tentar narrar da melhor forma para que você possa entender. E no programa de hoje, nós vamos continuar a falar sobre bases bíblicas para o arrebatamento pré-tribulacional. Já ouvi muito essa pergunta aí fora. Ah, mas não há base bíblica para o arrebatamento pré-tribulacional. Ah, mas não há base bíblica para o arrebatamento. Olha que absurdo. E eu já refutei isso algumas vezes, que a Bíblia, há muitas menções sobre o arrebatamento. Só no Novo Testamento, a palavra arrebatamento aparece por 14 vezes. E eu já falei aqui, eu comecei a falar razões bíblicas. Eu vou dar hoje mais três razões. Eu já falei seis razões até o programa anterior, totalizando nove razões, base bíblicas ou bases bíblicas para o arrebatamento pré-tribulacional. Mas vamos aí para essa ilustração. Para você que me assiste aí pela televisão, você está vendo essa ilustração aí na tela que fala sobre a ordem dos eventos de acordo com essa perspectiva pré-milenista dispensacionalista. Você está vendo aí que tem no meio de uma linha do tempo, um período aí ou uma parte que está acinzentada, escrita, as seguintes palavras escritas no texto, que é a grande tribulação. Será um período futuro que vai acontecer no qual a terra vai experimentar a ira do Senhor e Deus vai colocar o seu foco, o seu trabalho na nação de Israel e no reino de Deus. Esse período, ele começa com uma seta que corresponde ao arrebatamento da igreja. Nós estamos exatamente antes desse período que é um período que se estende desde o primeiro advento de Cristo, representado por uma cruz dobrada, até essa primeira seta. Esse período que você está vendo na tela, que eu estou mostrando aqui com o meu mouse, é o período da era da igreja ou da dispensação da graça. Esse período é interrompido pelo arrebatamento da igreja e aqui começa a grande tribulação. No arrebatamento, Jesus não pisa na terra, ele encontra com os seus santos na atmosfera e os santos vão estar nas moradas do Pai, como está descrita lá na palavra do Senhor, o lugar onde ele preparou para que nós estivéssemos. Nós vamos estar com ele desde então para sempre. Durante esses sete anos aqui da grande tribulação, a igreja fica com Jesus nos ares, ali no tribunal de Cristo, nós vamos falar um pouco mais aprofundado em alguns programas, daqui alguns programas sobre isso, ali vamos receber os galardões, a Bíblia fala pelo menos de cinco tipos de galardões diferentes, enquanto aqui na terra vai acontecer a grande tribulação, ou a 70ª semana de Daniel. A gente quando estudou as 70 semanas proféticas de Daniel, a gente já interpretou que as 70 semanas não são de dias, mas sim de anos. A última semana profética, ou a 70ª semana de Daniel, são o equivalente a sete anos. No meio desse período acontece um ato terrível que o anticristo vai subir lá no monte do templo, vai cometer ali um sacrilégio terrível. Jesus menciona esse termo que foi dado por Daniel, chamado também de acordo com algumas traduções de o abominável da desolação, inaugurando a pior fase da grande tribulação. Muitos estudiosos chamam esses últimos três anos e meio de grande tribulação e de ferino dos primeiros três anos e meio, no qual muitos chamam só de tribulação. E esse período se encerra na Batalha do Armagedon. E quando Jesus vem vencer essa batalha, e está representado na ilustração por essa seta aqui de duas pontas, Jesus volta, ele pisa na terra e aqui ele volta com os seus santos, prende o diabo, o dragão antiga serpente, e começa o seu governo milenar. Mas eu comecei no último programa a compartilhar algumas razões bíblicas para que você possa ver que há base bíblica para o arrebatamento antes da grande tribulação. Se você não assistiu os últimos programas, eu quero te incentivar a entrar lá no canal do YouTube do Ministério Pedras Vivos, porque ali nós colocamos sempre um dia após o programa, o programa do dia anterior, para que você possa assistir, reassistir, compartilhar, estudar e crescer em conhecimento da palavra do Sengor. Se você quer assistir os últimos programas, entra lá, que está todos lá, os 23 programas que aconteceu, nós estamos hoje no 24º, e nos últimos dois programas nós começamos a falar sobre essas razões bíblicas. Nós vamos concluir hoje nove razões, nove fundamentos da palavra de Deus para o arrebatamento antes da grande tribulação. Para você que não participou, só vou citar os primeiros seis. Eu falei, a primeira razão bíblica para que nós possamos crer no arrebatamento pré-tribulacional ou antes da grande tribulação é a promessa de Deus para livrar a igreja da grande tribulação. E essa promessa é justamente no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 10, para a igreja de Filadélfia, que é a igreja perseverante. A promessa é que Deus o livraria da ira que estava por vir sobre todos os moradores da terra. Tem muita gente que conclui erroneamente que Jesus estava falando, que Deus estava falando ali, ou Jesus para João ali na revelação de Apocalipse, na ilha de Patos, sobre o inferno. Mas o inferno não vai ser aqui na terra, não. Ele está falando sobre a grande tribulação, esse período que viria. E a promessa lá, a palavra lá no versículo 10 do capítulo 3, tirar, dar, ou guardar, dar, depende da sua versão, é a palavra grega ek, que significa fora de. Então a promessa que Deus iria colocar a igreja fora da terra nesse período da grande tribulação. Segunda razão, a promessa de livramento da ira vindoura. E essa promessa é nos dada duas vezes na carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, ou primeira Tessalonicense. Terceiro, a promessa de que a igreja não está destinada para a ira. E essa promessa aqui está escrita lá também no livro de primeira Tessalonicense. Aliás, as duas cartas à igreja de Tessalonicênica, tanto a primeira Tessalonicense quanto a segunda Tessalonicenses, Paulo está falando sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo Jesus. Na primeira carta, primeira Tessalonicense, ele fala muito sobre o arrebatamento da igreja. Eu falei já sobre o contexto, as pessoas estavam com medo, pensando que o arrebatamento já tinha acontecido, ou pensando que os que foram mortos, aqueles que já tinham partido, não iriam experimentar um arrebatamento futuro. E Paulo, ele constrói toda a narrativa dele refutando esse tipo de ideia. E ele chega a falar que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados, receberemos corpos glorificados e seremos arrebatados. Primeira Tessalonicense, no capítulo 4, diz isso. A quarta razão para crer no arrebatamento antes da grande tribulação ou pré-tribulacional é que as 70 semanas proféticas de Daniel não são para a igreja. Se você ler lá Daniel, no capítulo 9, você vai ver lá a revelação dada a Daniel era referente ao povo de Daniel, Israel, e a sua cidade, Jerusalém. As 70 semanas que já aconteceram, as 69 semanas, elas se cumpriram ali na vinda do Messias, de Jesus, mas falta a última semana ou a 70ª semana na qual Deus vai voltar a cumprir o seu propósito para Israel. Há seis coisas ali, seis propósitos que Deus vai cumprir dentro dessas 70 semanas proféticas. Há aqui argumento que três já se cumpriram na primeira vinda de Cristo, mas três ainda faltam se cumprir, que se cumprirão ali na 70ª semana de Daniel ou nos sete anos da grande tribulação. Cinco, quinta razão bíblica para crermos no arrebatamento pré-tribulacional é a promessa que Jesus fez para a igreja que ele a levaria para a casa do pai. Nós já estudamos João no capítulo 14, do verso 1 ao 4, ali quando Jesus ele profere aquele que foi conhecido como o sermão do cenáculo ou o sermão de despedida. Jesus ali no cenáculo ali perto de Jerusalém, aqui no lugar que ficava ali sobre as casas, as casas ali do primeiro século. Jesus estava até na última ceia e ele fala lições tremendas. Segundo o maior sermão registrado nos evangelhos, em tamanho ele só perde para o sermão da montanha descrito lá no livro de Mateus capítulo 5, 6 e 7. E ali ele traz paz para o coração dos discípulos que estavam muito atribulados porque eles tinham acabado de receber a notícia enfática, veemente que Jesus iria partir. Como assim? Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus, achavam que agora era o momento que Jesus ia restaurar o reino a Israel e Jesus fala não, eu vou. Mas aí Jesus traz paz, não perturbem, não se turbem o coração de vocês, creiam em mim, creiam também no meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, eu vou lá para preparar lugar, para preparar seus aposentos, os cômodos ali na casa, depois eu volto e os levarei para estarem ali comigo. Quanto mais eu leio ali esses primeiros quatro versos do livro de João no capítulo 14, mais eu tenho certeza que aquilo está se tratando do arrebatamento da igreja, porque se você for ver como será a segunda vinda de Jesus no fim dos sete anos da grande tribulação, Jesus não vai levar ninguém para ir para o céu, Jesus vai vir com os seus santos aqui na terra, estabelecendo o seu reino aqui na terra. Se você crer que nós podemos interpretar a palavra de Deus literalmente, quando a palavra de Deus indica uma interpretação literal, se você pensar no arrebatamento pós-tribulacional, vai ser meio estranho Jesus levar e imediatamente o povo descer, é quase impossível você colocar isso no texto, a única forma de você solucionar aí é com o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. No arrebatamento da igreja, Jesus vem e ele rapta a sua igreja e ele tira a sua igreja e nós estaremos ali nos aposentos que ele está preparando para nós, que ele preparou para nós e estaremos com Jesus desde então para sempre, porque quando Jesus ele vier no fim da grande tribulação, nós vamos voltar com ele, vamos reinar aqui na terra com ele, ele vai ter o governo do justo, ele vai reinar aqui na terra com os seus santos. A sexta razão, sexta base bíblica para crermos no arrebatamento pré-tribulacional é a ausência da descrição da igreja ou a ausência da igreja durante a descrição da grande tribulação no livro de Apocalipse. Se você pegar o panorama do livro de Apocalipse, são 22 capítulos, você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 3 menciona muito sobre igreja, há 20 menções sobre a igreja do Senhor, capítulo 2 e 3 falam sobre aquelas sete igrejas da Ásia Menor e as cartas que seriam direcionadas a elas. Do capítulo 4 ao capítulo 19 o texto fala sobre o período da grande tribulação e há muito detalhe sobre o que vai acontecer naquele período e sobre o quão difícil será aquele período e não há nenhuma menção da igreja do capítulo 4 ao capítulo 19 depois a igreja só aparece no capítulo 19 como uma menção à noiva e depois aparece só no capítulo 22 ali no Novos Céus e na nova terra na Nova Jerusalém que vai vir dos céus. Do capítulo 4 ao capítulo 19 não há uma única menção na igreja mas no capítulo 1 ao capítulo 3 há 20 menções sobre a igreja portanto nós podemos inferir aqui que durante a grande tribulação a igreja não estará lá senão havia menções sobre a igreja ali no capítulo 4 no verso 1 quando vai começar os acontecimentos da grande tribulação tem uma fala muito sugestiva Deus ele chama João que era judeu mas era apóstolo que se tornou apóstolo do Cordeiro um representante da igreja para ir para o céu e só depois que ele foi para o céu começou a acontecer o arrebatamento e o João recebe a ordem assim sobe para cá porque depois que você subir eu vou te contar o que vai acontecer depois do que? depois do arrebatamento da igreja uma figura do arrebatamento da igreja sétima razão no qual razão bíblica para crermos no arrebatamento da igreja lá no livro de Lucas no capítulo 17 quando Jesus ele vai falar sobre a segunda vinda sobre fim dos tempos sobre o seu retorno ele dá dois exemplos muito sugestivos duas histórias que são histórias representativas sobre o arrebatamento eu quero compartilhar o texto com você Lucas 17 assim como foi nos dias de Noé também será nos dias do filho do homem o povo vivia comendo bebendo casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca então veio o dilúvio e os destruiu a todos aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló o povo estava comendo e bebendo comprando e vendendo plantando e construindo mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu fogo enxofre do céu e destruiu a todos duas histórias muito sugestivas e que representam o arrebatamento para começar na época de Noé a terra tinha alcançado um nível de depravação e de pecado que fez com que resultou com que a terra experimentasse a ira do Senhor de uma forma jamais vista e a promessa é que depois jamais haveria algo como o dilúvio nunca houve um dilúvio na terra depois daquilo de tamanha proporção como aconteceu nos dias de Noé lembra da fala quando Jesus vai falar em Mateus 24 sobre a grande tribulação não houve tribulação como essa antes e nem haverá depois dela e foi o momento em que a terra experimentou a ira do Senhor não confunda isso com o inferno um lugar de sofrimento eterno para aqueles que rejeitaram Jesus a terra com um propósito Deus tinha um propósito para a terra mas a Bíblia fala que Noé servia ao Senhor Noé tinha um relacionamento com Deus porque Noé tinha um relacionamento com Deus Deus tinha um plano de arrebatado desse momento de ira Deus instruiu ele a construir a arca a levar ali as pessoas a sua família a entrar na arca também ou seja ele teve que evangelizar aquela ideia aquele propósito de Deus para os seus convencê-los a entrar na arca pensa nunca tinha chovido na face da terra e Noé começou a falar ó vai vir chuva vai vir um dilúvio terrível e tal Deus me falou assim Deus me falou assado vamos crer na palavra do Senhor e a Bíblia fala que eles entraram e eles foram guardados daquele período de ira sobre a terra tem gente que fala ah mas isso quer dizer não sobre o arrebatamento mas sim que Deus vai guardar os seus santos aqui na terra durante a tribulação mas se você ler o livro de Apocalipse a descrição do próprio Jesus a Bíblia fala que vai haver santos durante a grande tribulação mas sua grande maioria vai ser perseguida e martirizada isso não se encaixa numa descrição que Deus vai nos guardar aqui no meio da grande tribulação muito pelo contrário o texto é bem claro que muitos serão martirizados pelo exército do anticristo pelo sistema vigente naquele tempo aqui Jesus está falando de tirar ali do dilúvio de ser arrebatado o exemplo de Ló é ainda mais mais característico sobre o arrebatamento Ló habitava ali na região de Sodoma e Gomorra e aquelas duas cidades alcançaram um nível de depravação que resultou com que elas experimentassem e a sua população logicamente da ira do Senhor mas a Bíblia fala que Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló e através da intercessão de Abraão do pedido de Abraão Deus enviou os seus anjos que tiraram Ló e a sua família daquela cidade só depois que eles foram tirados da cidade veio o fogo dos céus e aquela cidade experimentou a ira do Senhor da mesma forma através do nosso intercessor através de Jesus Cristo aqueles que creem em Jesus serão arrebatados antes que a terra experimente aí desses juízos do Senhor desse fogo que virá dos céus desse período de grande tribulação então a história de Noé e de Ló nos apontam para o arrebatamento da igreja a oitava razão bíblica para crermos no arrebatamento pré-tribulacional a iminência do arrebatamento a iminência uma das características do arrebatamento é que ele vai vir numa hora ele irá acontecer numa hora que ninguém está esperando uma das características típicas do arrebatamento é a iminência pode ser a qualquer momento se você se lembra do outro programa que nós distinguimos esses dois capítulos da volta de Jesus o arrebatamento da igreja a segunda vinda de Cristo Jesus a segunda vinda de Cristo Jesus não vai ser inesperada ela tem data marcada vai ser depois dos sete anos do início da grande tribulação vai ser três anos e meio depois daquele ato ali que o anticristo vai cometer ali no monte do templo que é o sacrilégio terrível abominável da desolação será no fim da batalha do Armagedon ela tem data marcada não tem o jeito de você colocar a promessa ali da vinda inesperada de Cristo na segunda vinda de Cristo nesse evento que ele vai vir aqui na terra vencendo o anticristo e o falso profeta prendendo o diabo tem muitos detalhes sobre o período a bíblia lá no livro de apocalipse nos mostra a grande tribulação como dois períodos de 1260 dias nos mostra ali o período de sete anos da grande tribulação como dois períodos de 32 meses Jesus ele vem e pisa aqui na terra a segunda vinda dele tem data marcada não será iminente não será inesperada será no fim da grande tribulação já o arrebatamento da igreja ele cumpre aí essa promessa que Jesus falou que pra muitos ele vai vir como ladrão da noite ele vai vir numa hora que ninguém tá esperando pode ser a qualquer momento pode ser hoje como pode ser amanhã como pode ser a qualquer momento e última razão é um pouco mais profunda talvez vai entender quem já estudou sobre esse período de mil anos que Jesus vai governar que vai ser o milênio nós vamos ter programas que nós vamos aprofundar nesse texto mas a nona razão bíblica para crermos no arrebatamento pré-tribulacional é o cumprimento das promessas sobre o milênio segundo a bíblia há três tipos de pessoas que vão habitar o milênio para quem nunca ouviu falar do milênio o milênio é um período futuro no qual Jesus ele vai voltar vai pisar aqui na terra e ele vai reinar aqui na terra por mil anos nesse período o dragão o diabo será amarrado ele não vai não vai ter poder de tentar o ser humano vai ser muito difícil para o cara pecar mas ainda assim a bíblia fala que o ser humano vai poder pecar já pecou no céu já pecou o diabo caiu do céu o ser humano pecou lá no jardim do Hebe mas vai ser um período de muita prosperidade na face da terra porque Jesus o Deus encarnado ele vai reinar aqui na terra com os seus santos há três tipos de pessoas que segundo a palavra de Deus nós podemos concluir que vão habitar o milênio aquelas pessoas que serão arrebatadas aqueles que já se foram vão ser arrebatados e aquelas pessoas que vão estar vivos vão experimentar com a igreja o arrebatamento esses terão corpos glorificados e a segunda morte não vai ter poder sobre eles talvez um exemplo do que eles serão ou de como nós seremos foi Jesus depois da ressurreição ele se transportava diferente das outras pessoas ele tinha características similares ao nosso corpo físico mas era corpo já glorificado segundo tipo de pessoa que vai habitar o milênio durante esses mil anos que Jesus vai reinar na terra os santos da grande tribulação esses não serão arrebatados eles vão estar aqui sete anos quando Jesus vier e vencer muitos serão judeus porque a segunda vinda de Cristo a grande tribulação o foco de Deus vai ser os judeus mas vai haver gente de todo o povo língua e nação segundo a descrição lá de Apocalipse mas aqueles que permanecerem vivos ali escaparem da perseguição do anticristo eles entram ali no reino de Deus eles entram no reino milenar sem corpo glorificado de acordo com a escritura na segunda vinda de Cristo não há transformação de corpo e o terceiro tipo de pessoa é aqueles que irão nascer durante o milênio sim lá na descrição de Apocalipse no capítulo 22 e em outros textos que falam sobre o milênio a bíblia fala que a terra vai aumentar em número muita gente vai nascer vai se multiplicar vai crescer pessoas irão casar e se dar em casamento durante o milênio não durante o céu mas se você pensar no arrebatamento pós-tribulacional que todos terão corpos glorificados corpo glorificado vai ser como nós estaremos no céu quem tiver corpo glorificado não vai casar e se dar em casamento então como é que vai haver multiplicação de pessoas aqui na terra não tem outra resposta a não ser que o arrebatamento pré-tribulacional os santos vão voltar com corpos glorificados mas aqueles que irão multiplicar são os santos ali da grande tribulação e depois as pessoas que vão nascer ali fruto desses santos da grande tribulação e vão se multiplicar sobre a terra os santos com corpos glorificados segundo o texto a segunda morte não vai ter mais poder sobre nós e nós vamos reinar com Jesus é só através do arrebatamento pré-tribulacional que sobra aí esses santos da grande tribulação para crescer para povoar a terra durante esse governo milenar de Cristo Jesus mas essa nona razão nós vamos nos aprofundar ainda mais quando nós estudarmos o milênio nós vamos estudar sobre a grande tribulação todos os acontecimentos que falam aí da grande tribulação desde o surgimento do anticristo já nos próximos programas vamos dar esse início e lá na frente nós vamos falar mais sobre o milênio também os sinais estão se multiplicando o tempo está se aproximando e Jesus está voltando se você está distante do Senhor não perca mais tempo o arrebatamento é real pode acontecer a qualquer momento volte para Jesus hoje liga para esse número que está na tela ou você que me ouve no rádio 629-9836-9866 manda uma mensagem de texto diz eu quero voltar para Jesus hoje o que eu devo fazer porque a nossa equipe vai entrar em contato com você e nós vamos orar por você e você vai viver com Cristo Jesus que Deus te abençoe Deus te abençoe